Ele é chamado de Luxuoso Tamadalai, Luxuoso Tamadalai, o peixão da Amazônia, DJ Yagi Amix, vai pra cima do peixão. Gente, primeiramente uma boa noite a todos, queria agradecer meu grande amigo Milton, Ronaldinho e toda essa galera que já superlota o mar das mangueiras e desejar a todos vocês um feliz natal e um próspero ano novo, que Deus abençoe grandemente a família de cada um de vocês e eu tenho certeza que 2020 será um ano de muito progresso pra cada um de nós. Obrigado DJs do Nova Dimensão, para brilhantar ainda mais essa festa junto com os pescadores do peixão da Amazônia. E a gente vai tocar enquanto o Milton organiza tudo aí pra gente começar a gravar o nosso CD ao vivo, aqui no Bar das Mangueiras! Você nunca leva a sério, eu também já não espero, muita coisa de nós dois, mix! Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, e a galera já superlatou do mar das mangueiras! Para meu pescador! Você nunca leva a sério, eu também já não espero, muita coisa de nós dois, mix! Obrigado meu grande parceiro Neto, obrigado Carla! Pra todo mundo no aquário! Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Toda a galera do NB Pescados Meu patrão negão, dona Karina Alô, Radinho Meu parceiro Robinson, o rei do filme No começo, venham e fim A verdade nada é demais DJ Iago Pra lembrar da saudade Fica contrair E aí meu grande parceiro, bola! Meu coração tem guardado muito amor pra dar Olha a Suzy, a Sabrina, a Maiarinha, das Caça Rock Prime 100% do Tabata Ahá, sem magoar Quem vê cara não vê o coração Tamatar! Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois, o meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que é em me amar Ahá, sem magoar Quem vê cara não vê o coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois Iago! Para meu peixão, ela vigia! E o Sabá das Mangueiras! Como é da minha vida, eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer o quanto É tão gostoso te amar Viver Não dá, não sei, não dá O peixão da Amazônia É bom poder beijar a mão teu corpo todo Vem viga Moreno no pé do pistola Do depósito 24 horas Mais um empreendimento do Negão da Pescada Amarela E as duas mamães do meu parceiro Neto Barros Do ano novo até o infinito Nada é mais bonito do que amar você Aperta o play Iago Para meu Tabata Arrepia Da Madalha Da Madalha O Marcelo mais e o Peixão Joutines mais uma vez E aí Marcelo O Marcelo mais e o Peixão Joutines mais uma vez O Marcelo mais e o Peixão Joutines mais uma vez O que eu tenho é só pra você Mas você ensinou O meu Deus retimendo Os meus amigos me falam que é só ilusão Que você não serve pro meu coração E isso me deixa doido por Deus Fala Radinho Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer Me amusa aqui E a preta Um abraço por vocês Seja amor ou paixão Você é pura emoção É a mulher que todo homem quer ter Peixão DJ Iago Não entendo o que aconteceu Nunca mais você aqui apareceu Pra onde não sei onde Sumiu Bora meu maninho Gabriel Tamo junto Fiquei só Lá no Oliveira Tá aqui do lado Fala minha prima Nilza No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei Me entreguei pra você Nossas brigas passageiras Nenhum momento você feriu Meus sentimentos Então me diga Por qual motivo você partiu Fiquei só Só como dói No meu peito dói No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei demais Até quando esse louco O amor vai ter Mais a vida Pescado dos irmãos Até quando Um abraço e obrigado pela presença Vocês estão no aquário do Tabatalo Irmão Um som que realmente toca de tudo pra todos É o fechão Segundo Quando o DJ tocar Esta brincadeira Você vai ouvir e lembrar Da nossa louca paixão Oh luxuoso E lembrar Quando a gente se alvará A sua e a sua Ouvindo esta canção Fala meu parceiro Andrézinho Do Caqueado Tá no aquário meu irmão Oh 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 Quero ver seu amor Oh 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 Sem ele eu a canção Obrigado DJs do Papa Dimensão Peço pro DJ cantar Vou por esta canção Esta canção Pra ela eu vou declarar Toda minha paixão Dia 31 tá chegando o Réveillon Vai ser na Arena do Jivai A confraternização dos amigos Da empresa N.P. Pescado Nas empresas N.P. Itamatar E do nosso patrão negão Da Pescada Marela Tá todo mundo convidado Oh 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 Quero ver seu amor Oh 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 Sem ele eu a canção 3, 2, 1 D.P. Itamatar Live D.P. Itamatar Live D.P. Itamatar Live Minha vida Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim Diz meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te bebi Eu senti na tua voz Um verdado de dor Foi tão ruim Eu também chorei Olha o meu grande parceiro Botiga O cara que proporciona Pra essa galera O de vigia O forrazão do Botiga Seja bem-vindo meu irmão Você tá no Tamatá Botiga Eu também chorei Seja bem-vindo Ao Peixão da Amazônia Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Bora do sábado O Peixão da Amazônia Família Pantanal Ó meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei Eu passei tanta dor Foi tão ruim Eu não pude estar Com você meu amor Não pude te abraçar Meu grande bem É você meu amor Eu te dou minha vida Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim E diz meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te liguei Fala pra Dambi Foi tão ruim Eu também chorei Meu grande parceiro Robson Da LP E sua irmã Zona Meu parceiro Ratinho E a Patriz Bora a bola Não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Mix O Iago tocando No bar das banheiras Olha o peixão Peixão Há quanto tempo Você já não está Mais dividindo as coisas comigo Dá uma tá lá Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor Brincou comigo Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente Toda essa gente Parece você No fliperama Na lanchonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Já pode colocar no telão O INP Pescados Coisa de louco Começando a abraçar Com tudo o galinho Nossos patrocinadores Você fez a minha cabeça O INP Pescados Já no telão Paulinho Boa Tá rolando Dá uma tá lá e me Para dançar A vigia Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve existir Olha o meu grande parceiro O parceiro Não vou permitir Não quero um amor assim Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir Ribeiro Chega aí Ribeiro A letra de colares O mar é frio Com a sua voz Que me meteu O amor sem fim O sol mentiu Sobre o prazer Prazer a dois Se ter um amor Rio do sentimento De amar Não soube nem cantar Tão real quanto o seu amor É um adeus Que vai me dar Eu não vou chorar por você E não vou deixar de viver A fantasia não deve existir Não vou permitir Pra matá-la O fim Não quero um amor assim Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir O sonho Diago Mix O pescador O pescador Do luxo O uso da matá-la Para meu peixão Já faz um tempo Que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim Tem tanta coisa Que eu quero te dizer Vem meu bem Vem meu bem Como é que é? Meu coração Está tão louco Obrigado meu parceiro Ronaldinho Obrigado Milton Essa festa que já é uma tradição em vigia O Natalzão aqui no Bar das Bandeiras E pra gente é uma honra muito grande Estamos hoje aqui com o nosso peixão da Amazônia Fazendo a alegria da galera O que faz Esse Natalzão Com essa saudade Que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão bate na porta Fala Andrézinho Vem meu bem Vem me ouvir Ratinho Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Aperta o play Com essa saudade Que insiste em me maltratar Dá uma talada Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar Luxuoso da Matar Live O peixão da Amazônia Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Se ainda amo só você Como é que é? O que será de mim? Meu amigo Morena do Bado Pistola Lá do Beradão Não queria que fosse assim Amar não é sofrer E o que? Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Fala meu grande parceiro Hoje uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Recém-chegado do Rio Grande do Sul E vieram direto com o aquário do peixão O que será de mim agora? Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Ou quem sabe não queira lembrar É só que até hoje eu não esqueci Oh luxo, luxo, luxo E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ouça está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Uh, uh, uh Falatino, chega aí, maneiro Tchau, tchau. 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 Amazônia. Tchau, tchau. 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 A noite vai ser boa e tudo vai rolar Tem festa no mormaço, show no africambar Lá no bora-bora o pagode vai rolar Prega, corre solto, nua, me rolar As meninas no lapinha, dançando de calcinha Garotas de programa no locomotiva Agito no pompilho, artistas no xodó Essa noite promete, eu não vou ficar só A noite vai ser boa e tudo vai rolar Não rola papo, é claro que elas vão estar Fechou na pororoca e no calamazinho O prega corre solto no Brasil de norte a sul Na madrugada rolando um prega O Marcelo mais e o peixão a tocar Agora Marcelo joga você Detona, meu irmão A madrugada rolando um prega Tupinambá, pós o sonho e rubia tocar A noite vai ser boa e tudo vai rolar Tem festa no mormaço, show no africambar Lá no bora, bora, o pagode vai rolar O prega corre solto, nua, me rolar As meninas no lapinha, dançando de calcinha Já no telão do peixão a marca que veste Os pescadores da loja, vai super style Meu grande parceiro Rapson, abraço, Murinho, tamo junto Fala, meu parceiro, é o Marcelo! Na madrugada, tamo junto, o Marcelo e o Tabata Essa parceira é brada, irmão Tupinambá, pós o sonho e rubia tocar O Tabata vai tocando, vai tocando, vai tocando Já já tem o Marcelo mais pra incendiar o aquário O Natínio! Já tá daquele jeito, já tá daquele jeito Um Feliz Natal pra todos vocês O Peixão da Amazônia! O Peixão da Amazônia! Essa vai para os DJs Tuprega! Hitman! Quando é madrugada Ouço um som legal Acho que vem de lá É o Tupinambá Será que vem dali? Olha meu parceiro Andrazinho do caqueado Você é o Rubi Volta, galera, no DNP pescando! Ou é o Jaxson Tocando por aí Ou é o JC Zoando longe daqui E aí meu parceiro Patrick da Amazônia de Macapá! Tamo junto, Patrick! Entrave o Peixão em Macapá! Quando é meia-noite Ouço o tropical O nenê lance já no telão O nenê lance já no telão O nenê lance de vigia Tem um brasiliano E o Nova Dimensão Tem o Furacão Negro E o Itamaraty O Brunegro e o Impala Tem também Luciano, Luciana, Lúcia, Silmara! Vai Manil, vai Manil! Três, dois, agora! Tem o Furacão Negro Toma da Live! Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Era uma hora, duas horas Quatro horas, sete horas E era de dia, era de tarde, era de noite E essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim Para meu parceiro, eu sou o rei do fileto E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima Que eu quero ver Quem tá gostando do festão de Natal, dá um grito aí A galera do Flamengo, joga a mão pra cima Quem é do Flamengo, bota a mãozinha pra cima Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma Quem é do País Sandu, quem é do Remo também Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Aquecendo pro Marcelo mais Já A menina da janela Fica sempre a me olhar Deixa eu falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Eu vou cantar essa canção pra você Ela não é um gererê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Vem menina, vem mexer Ela não é um gererê Essa tem mais notas pra você Ela não é um gererê Essa tem mais notas pra você Vem balançado, vê como é que é Este swing é Meu grande parceiro Botica Alô Botica, tamo junto Pra frente, pezinho pra trás Pezinho pra trás Bora, Ratinho Bora Eu vou cantar essa canção pra você Ela não é um gererê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Menina, vem mexer Bora, meu peixão Da galho Tama da live Quando me amar com alguém Não consigo controlar O sentimento que vejo Eu não consigo explicar Fale tudo agora Fale-se, me amas Então fale, não puja de mim Agora pense um pouco E pare de mentir E pare de tentar me esquecer Não adianta fingir Fingir, fingir, fingir Mas fale tudo agora Fale-se, me amas Então fale, não puja de mim Agora pense um pouco E pare de mentir E pare de tentar me esquecer Não adianta fingir Fingir, fingir, fingir Mas fale tudo agora Fale-se, me amas Então fale, não puja de mim Agora pense um pouco E pare de mentir E pare de tentar me esquecer Não adianta fingir, fingir E a morena do Pistola Bar Tudo é passo 24 horas Gente boa, gente boa Só não, morena E a paixão Que nos faz Delirar E sentir tanta emoção Eu não sei Se é amor Ou a chama Da paixão Que nos faz O N-Bom vai entrar em ação E sentir tanta emoção Vai, N-Bom Outro de você E sonho E sonho Vou tentar te beijar Bastão de Natal No marco de manguer O sonho é ter você Ao meus pés Mas não vai te humilhar Poder te tocar Esse sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós estamos Hoje se me acordar Nós estamos Por ti Eu vou Aos limites O que está Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Tudo é a paixão De um mortal As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender O que nos afastar Muito obrigado equipe Que é brasileiro De um coração Que nunca sofre pra ter você Já estão aí bebendo Todas e mais algumas Equipe dos prostitutos Uma fômetro de colares Carlinho E um bala das curvas Gatinho Rex Sem seu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixa Meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Após a sequência Tem Marcelo Mas Rebendando Não me deixa Nessa solidão E acende o fogo Dessa paixão Quero te amar Conforta Essa emoção Galera Dodeu pra Zébio Alô Júlio Daliago Netruna Iago O sol é um barco sem velas A deriva no mar da paixão Marinheiro não vive em terra Sempre deixa a saudade em alguém É em cada cais ancorado Pra dançar no bala das mangueiras Nome gravado Deixa eu entrar Nesse tema Deixa eu entrar Marcelo mais se preparando Vou tocar mais um e passar Bora Marcelo Brisa da noite me cala Quando a saudade é maior Te amo em pensamentos Quando a tristeza me dói E quando Foi parceiro Andrazinho do Caqueado Hoje fazendo uma visita pra gente Aqui do Peixão Vamos Andrazinho Desce Maricão Caetano de Janeiro Tabataí Búfalo Se tem o mar Desce eu entrar Vou navegar Para Loxicolares Após essa Marcelo mais Prepara aí Obrigado Obrigado Bandas de Mangueiro Viva o exceção Melhor som não há É príncipe negro Melhor som Você pode acreditar No som da galera Que faz Você balançar Você se soltar Sentinela Alex Colares O futuro prefeito de Colares Paulina Paz da Avenida O Peixão da Amazônia Paz da Avenida Paz da Avenida Paz da Avenida Paz da Avenida Paz da Avenida